Olá consultores e consultoras, esse é o nosso meio dia em consultoria e hoje eu quero falar com você sobre controle de desperdício. Como vocês sabem, durante todos esses dias nós estamos falando sobre os controles que nós podemos aplicar nos serviços de alimentação e o controle de desperdício é essencial, né? Qual estabelecimento, qual restaurante, lanchonete, padaria não deseja minimizar desperdícios? E você como consultora de alimentos pode e deve ajudar o seu cliente com essa questão também, tá? Então se você quer entender mais sobre isso, fica comigo aqui até o final. Deixa eu ver quem tá aqui. Adila, Michele, Cíntia, Letícia, Fabi, Fran, Tássio, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meio de consultoria. Me conta aqui de onde você é pra eu saber onde o nosso meio dia está chegando. Gosto de saber de que região do país vocês estão nos assistindo. Vocês já trabalharam, gente, no serviço de alimentação com redução de desperdício? Me conta aqui pra eu saber, tá? Josi também tá aqui. Jobele. Nutriquete. Tudo bem com vocês? Edilene. Otávia. Olha aí, região norte, que legal. Joyce também tá aqui. Que bom ter vocês aqui com a gente no meio de consultoria. Vamos falar então sobre essa questão do desperdício, tá? O serviço de alimentação, restaurante, lanchonete, padaria, ele funciona todos os dias, né? De manhã, de tarde e noite, estabelecimento está aberto atendendo os seus clientes. E quando a gente geralmente pensa em desperdício, a gente pensa muito em alimento, mas o desperdício está relacionado a todo o funcionamento do estabelecimento. Então a gente pode controlar o desperdício de matéria-prima, de embalagem, produto de limpeza, de água, de energia, de gás, né? Claro que sem prejudicar as atividades normais do estabelecimento, mas a gente pode identificar pontos onde as perdas estão acontecendo e passando assim, ó, despercebidamente. E a gente então fazer um monitoramento e consequentemente minimizar isso, controlar isso. Então equipamentos que ficam ligados desnecessariamente, torneiras que possam estar com vazamento ou que ficam pingando ou que a equipe deixa aberta. Equipamentos que estão com a manutenção atrasada, né? Então, por exemplo, não tem uma manutenção preventiva. Geladeiras que estão com a sua vedação danificada. Então tem essa perda de energia para o ambiente, né? De calor, de temperatura para o ambiente. O que mais que a gente pode pensar? O uso adequado dos produtos de limpeza, né? Os produtos de limpeza, de uso profissional, só a grande maioria são diluíveis. Então se a gente não faz a diluição certinha, a gente não está aproveitando bem o uso do produto e o seu rendimento. As embalagens, né? Controle com o uso das embalagens. Um bom armazenamento de embalagem é muito comum ver em serviço de alimentação as embalagens não armazenadas e isso gera um perda. Se a embalagem amassa, se ela fica suja, se ela fica engordurada, se ela molha. São embalagens que vão para o lixo, né? Então se a gente tem um bom cuidado com as embalagens, a gente também reduz perdas de embalagens que acontecem às vezes desnecessariamente. Em relação aos alimentos, nós também podemos controlar a produção e padronizar as receitas para que a gente realmente faça o uso correto das matérias-primas, o aproveitamento total das matérias-primas quando for possível. Então tem alimentos que o estabelecimento às vezes não usa casca, não usa talos, não usa ele na totalidade. O que a gente pode fazer com esses itens específicos do estoque, do hortifrutis, carnes, o que for, para que a gente consiga usar o produto na sua totalidade e isso gerar lucro para o estabelecimento, né? Então são questões que o consultório de alimentos pode analisar para que ele minimize, então, as perdas. Porcionamentos, por exemplo, de alguns itens do cardápio também ajuda nessa redução de perdas. Então tem muitas estratégias que dá para aplicar dentro da rotina de funcionamento do estabelecimento para que a gente possa reduzir o desperdício. Se a gente reduz desperdício, a gente aumenta lucro, porque a gente está reduzindo prejuízo, né? Então a gente consegue ajudar esse estabelecimento a funcionar de forma mais eficiente, a fazer o melhor uso dos seus recursos e, consequentemente, lucrar mais. Você, consultor, é um profissional capacitado que pode sim ajudar o seu cliente com isso. Se não está oferecendo ainda esse serviço para o seu cliente, está perdendo muitas oportunidades de atuação no mercado. É um serviço muito contratado, se não for o mais contratado pelos estabelecimentos, porque é uma das principais dores, necessidades que os estabelecimentos têm, tá? E aí a gente pode ter controles no dia a dia para registrar principalmente a perda de alimentos, né? Que geralmente são o que aumenta o custo ali variável do estabelecimento. Quanto mais eu compro, mais eu aumento o custo variável e aí menos lucro eu tenho. Então, se eu tenho um registro de tudo que eu estou jogando fora, eu consigo mensurar por quantidade, peso e até em valor, né? O quanto eu estou tendo de perda. Então, vamos supor que hoje a gente descartou, sei lá, um purê de batata que sobrou, né? Quantos pratos eu conseguiria fazer com esse purê? Ah, três pratos. Então, isso quer dizer que eu vou estar tendo tanto de prejuízo, né? Ah, a gente descartou duas latas de ervilha porque estragou, porque venceu. Quantas essas duas latas custam, né? Quanto que essas duas latas custam? Ah, tanto. Então, a gente perdeu X de valor. Então, a gente consegue saber tanto quantidade. Tudo que é unidade a gente coloca por unidade, tudo que é peso a gente pesa. Então, a gente perdeu tantos quilos de... A gente perdeu tantas unidades de... E isso custa quanto? Ah, custa X. Então, no final do mês, a gente consegue saber em valor quanto que esse estabelecimento jogou fora e também em relação às quantidades. Quantos quilos de alimento jogamos fora? Quantas unidades de alimentos jogamos fora? E a gente começa, então, a prestar atenção no que mais está sendo jogado fora, no que a gente pode reduzir, né? Tanto de produção como de item. De repente, está jogando fora porque aquele prato que tem aquele ingrediente específico nunca vende. Por supor, a gente faz um tipo de prato que tem um acompanhamento que não sai aquele prato. Aquele acompanhamento a gente só faz para aquele prato. Deixa pronto para o almoço e para o jantar. Aquele prato não sai. Aquele acompanhamento que só vai naquele prato a gente está jogando fora todo dia. Então, são questões que a gente vai analisando no acompanhamento do cliente, nessa análise que a gente vai fazendo e a gente consegue, dentro desses registros que a gente faz, identificar o que está se repetindo e as quantidades para que a gente possa minimizar ao máximo. Ah, então, nos primeiros dias da semana a gente produz um tanto de purê e está sempre jogando fora. Então, vamos reduzir um pouco a produção desse purê? De repente, não tem por que produzir tanto nesses primeiros dias da semana que o movimento é mais fraco. Entende? Então, quando eu tenho registrado, eu consigo analisar, pensar em soluções. Quando eu só acho que jogou fora. Ah, jogou tanto fora, mas eu não tenho isso, esses números. É difícil a gente conseguir pensar em possibilidades de melhorias nesses casos. Então, o registro faz muita diferença na questão do desperdício, tá? Então, se você quer trabalhar com esse tipo de serviço aí com o seu cliente, ter esses registros, esses controles de desperdício vai te ajudar a trazer as melhores soluções, as melhores estratégias aí para o seu cliente, tá? Aqui no Consola de Alimentos, nós temos um curso específico em controles, em planilhas, em checklists, onde a gente te ensina a preencher cada planilha para que você saiba usar elas no seu dia a dia. E além de você entender como preencher e quando usar cada planilha, você recebe um modelo em Word para você poder editar e usar aí nos seus clientes. Inclusive, nesse curso tem a questão do desperdício também. Tem alguns modelos de checklists. Os checklists são em PDF porque eles são baseados na legislação. E legislação a gente não edita, a gente não altera. E as planilhas do Word, elas são fáceis de você baixar e usar aí nas suas consultorias. Então, para você que quer ter esses controles prontos para você usar, de forma fácil, prática, tudo explicadinho, nos mínimos detalhes, para que você saiba quando usar, como usar, como preencher. Eu vou dando exemplos conforme eu ensino para encher a planilha. É só me chamar aqui no Instagram mesmo, que a gente te passa todas as informações, tá bom? Te espero, gente, no próximo mês de consultoria, onde nós vamos continuar falando sobre a consultoria. que chama prática para o seu dia a dia, para você aplicar aí nos seus clientes. Te espero lá!